Oi galera, tudo bem? Hoje o meu pedido pra vocês é foco no conteúdo e tenta ignorar minha cara de acabada, por favor Gente, o vídeo de hoje vai ser diferente de tudo que eu já fiz aqui porque hoje eu fiz uma entrevista eu fui convidada pela editora Capulana, que é uma editora muito legal, uma editora nova aqui de São Paulo é nova sim, né? Eles são de 2012, acho, sei lá pra entrevistar um escritor moçambicano que está no Brasil por ocasião do lançamento de um livro esse escritor se chama Aldino Muyanga e ele veio pra lançar esse livro de contos que se chama A Noiva de Quebera o livro é muito legal, eu gosto bastante de literatura africana, já falei aqui em outras ocasiões e é claro que eu não podia deixar de aceitar o convite e ir lá maravilhada, né? depois da entrevista eu aproveitei pra conversar com o professor da UFRJ que é o Nazir Ahmed Khan, que foi quem escreveu o prefácio dessa edição aqui da editora Capulana então vocês vão ver que depois da entrevista vai ter uma breve análise do livro pelo olhar do professor Nazir uma coisa que tem que ser dita é que o português de Moçambique ele é muito mais próximo do português de Portugal do que do nosso então Aldino Muyanga ele tem um sotaque bastante carregado e talvez seja difícil pra alguns de vocês entenderem tudo o que ele fala então primeira recomendação, ativem as legendas do Youtube e segunda, se vocês não entenderem alguma coisa que ele falou deixa aqui nos comentários que eu esclareço, tá bom? então vamos parar de falar e vamos logo pro que interessa Olá galera, tudo bem? hoje eu tô aqui pra fazer uma entrevista muito especial com o escritor Aldino Muyanga ele é de Moçambique e tá no Brasil pro lançamento do livro A Noiva de Quebera, que é um livro de contos tá saindo pela editora Capulana ficou com uma edição muito bonita, né? ilustrada e eu vou fazer algumas perguntas aqui pro senhor Aldino eu queria que o senhor falasse um pouquinho do livro pra gente do que que se trata o que que o senhor diz sobre a Noiva de Quebera é uma coletânea de contos que tem como cenário diferentes espaços da nossa história para a colunial portanto, para esta posse independência portanto, as histórias procuram retratar as realidades mas muito transformadas, não é? realidades que não é o que aconteceu durante esses períodos a cor é a inspiração, portanto, na própria vida das pessoas assim, das pessoas que passaram nos seus conflitos, na verdade, como resolvem os seus conflitos basicamente é isso, né? sim, o senhor viu... porque a história aqui tem uma exceção no mundo que se mata espaço, no mundo da época sim, e o senhor tem algum ponto preferido do livro? algum que o senhor goste mais, se identifique mais? sabe, aquela história acontece num mundo de tanto contexto e dizer-se goste desta ou daquela história é extremamente difícil porque ela retratar uma realidade específica sim não posso dizer que a Noiva de Quebera com um ponto é melhor, por exemplo, que a 2ª, 4ª ganha ah, 10 vezes não sei que às vezes faz num mundo de tanto contexto o que eu posso gostar ou não gostar é uma maneira como transmitir a mensagem mas é até importante a história como contexto contextualizada é extremamente difícil é como que eu vejo cada vez que eu escrevi 14 livros, né? por um tanto, se o estalarato é mais bonito é menos bonito do que a Noiva de Quebera é extremamente difícil entender isso, né? e por que o senhor escolheu A Noiva de Quebera para ser o título do livro? porque é um conto lapidário é um conto que embarca uma história que está acontecendo com o meu o que vale a nossa identidade o que trata melhor e as nossas crenças os nossos mitos sim e a maneira como a gente funciona aqueles mitos é por aí legal eu queria saber quais são as suas maiores referências literárias autores que o senhor gosta tanto de Moçambique quanto de outros países e quem você se inspira para escrever? eu leio desde criança, não é? eu leio desde criança, não é? eu leio desde criança mas as literárias mais sérias acontecem quando estou no lição portanto, nos anos 62 até entrar para a faculdade e os atores que me impressionaram também eram os homens, sem dúvidas porque tínhamos acesso a esses livros sim liamos tantos abogatórios portugueses, por exemplo, no Júlio Retiris Alçambé Percolano Guerreiro e mesmo no Camões Camões e são obras de referência, portanto, na minha informação em língua portuguesa uma portuguesa e aqui no Rio de Janeiro por exemplo, também a pessoa exerce muita fonte sobre sobretudo no aspecto no aspecto do uso de humor quase que ela tem uma história e então entrei na literatura brasileira e de facto acho que era aquela que me dizia mais coisas que tinha mais identificação com moçambique sim e um dos escritores que mais me conheciam foi Jorge Amar Jorge Amar não é? como caso de repetir isso criou outros tantos outros tantos mas esse é um nome que me ficou e também o modo como funciona com a língua o trato para lembrar português assim é uma coisa extraordinária então a minha referência principal na literatura brasileira é a Jorge Amar sem dúvidas o senhor descreve contos romances ensaios e eu vi que quando jovem na época adoresceu o senhor escreveu poemas também, certo? e tem algum gênero que o senhor prefere escrever? tem mais facilidade? não é fácil escrever nada fato não é das dificuldades depende da maneira que uma gente que perspectiva e executa a partir da história não é? e eu acho que é muito mais muito mais simples para praticar muito escrita e de ler muito conto e praticar muito conto talvez seja mais fácil escrever um conto do que escrever um romance então eu posso escrever um conto um dia mas pode levar seis meses sim posso escrever um romance num ano mas também posso escrever 34 anos neste momento estou a trabalhar com o romance não sei estamos aqui em 2016 já há três anos já não vou escrever mas neste ano eu tenho muita dificuldade de combinar uma série de elementos no romance e quando isso acontecerá acabado portanto neste momento prefiro prefiro ir para o conto e também há uma questão de tempo que e a sua médica tem muito trabalho no hospital tem que escrever portanto um jornal jornal médico tem que procurar os etc documentários é muito mais fácil para mim e com pouco tempo de tempo escrevo todos recentemente me perguntaram como os escritores lusófonos da África lidam com essa ideia de escrever em língua portuguesa então muitas vezes é uma literatura que vai criticar a colonização e ser uma afirmação nacional e como é para o senhor a sua relação com a língua portuguesa nesse contexto nós temos que adotarmos o português como língua de comunicação temos várias escrevendo oito línguas e línguas e pronócolas e que não estão ainda mantendo a nossa gramaticalizada não é? não temos ainda regras standard para escrever corretamente essas línguas na via oral muito bem comunicamos muito bem mas a escrita é o português que nos permite a nossa comunicação como nação é a língua é o uso na comunicação portanto no dia a dia nas escolas no trabalho e até algumas coisas da sua família dá para dizer que é um elemento de unificação? exatamente é a língua de unidade se não é a língua de unidade no moçambique é português sim não é possível por exemplo eu sempre do sul de Moçambique escreveram um texto por exemplo os do norte que são os maconhos não entendem uma palavra do que o público quer dizer e dispersa portanto nota-se querer os nossos textos há expressões expressões formátulas não é? uma frase ou outra ou um vocábulo mesmo não é? e a que nós não podemos escrever aqui tem uma expressão muito mais forte do que o seu definir esse conceito em português então é por isso que temos um glossário não é? mas basicamente o português é nosso língua de comunicação nacional e internacional particularmente na sônia e também abre caminho para traduções em outras línguas um alcance maior um alcance maior um alcance maior tem uma uma formação maior do que se escrevesse uma língua formada isso a gente agradece né? porque aí a gente tem acesso aqui no Brasil as obras maravilhosas de vocês o senhor fundou a associação de médicos escritores e artistas de Moçambique de que maneira o senhor diria que a sua formação em medicina influencia na sua escrita? imenso imenso eu como médico tenho um contato direto profundo com pacientes um paciente é um indivíduo com uma psicologia muito particular eu permito-me conhecer o indivíduo em crise garcível uma pessoa que está que está doente tem situações de estresse estresse psicológico estresse físico etc e aí que eu leio o que é um ser humano não há conta da história que porém ele conta histórias e há que não contareiam outras situações nós partilhamos segredos íntimos com os nossos pacientes e como é que essas histórias se refletem na literatura? transfiguras as pessoas contam histórias ok e penso o penéproco no íntimo dessa pessoa o que é que está lhe a acontecer isto? qual o seu chance? e como é que é a perspectiva? como é ele? e lê o seu próprio problema aí é que são as histórias a precisão que a pessoa tem do seu sofrimento ele sempre tem uma causa que tem muito a ver com os seus mitos com as suas crenças é por isso que eu faço questão de valorizar as prioridades da pessoa e do indivíduo porque eu refleto em muitas coisas que eu refleto na vida isso eu refleto aos meus sim bom em 2009 o senhor venceu o prêmio José Craveirinha que é considerado o maior prêmio literário de Moçambique como o senhor se sente a esse respeito e a premiações literárias de modo geral? esses agradecimentos são muito importantes na vida pelos prêmios de maior responsabilidade primeiro é o reconhecimento do trabalho tanto que foi feito com seriedade mas também o ato de receber um prêmio criar uma maior responsabilidade como pessoa como indivíduo como modelo como referência sim mas também e um certo acalculamento na qualidade das obras escutadas não é para ganhar seguros prêmios não é? mas porque há pessoas que ganham atrás há uma escola que se pode criar na função do indivíduo que ganha ou ganha prêmios e eu apresento que é um orgulho pessoal que eu tenho e tenho seguidores com razão tenho seguidores porque a minha obra e de certo modo tem muito reflexo na vida das pessoas e e como sociedade como comunidade às vezes contemos exemplos uns dos outros não é? sim por isso o prêmio Craverinha foi para mim um marco histórico na minha vida como escritor me sinto muito orgulhoso por isso não é? mas é um acidente de percurso o professor Nathanael Ingomani diz que a sua obra é abre aspas como se fosse um cartão postal uma radiografia da nossa sociedade eu queria saber se o senhor concorda com isso e se esse retrato é uma maneira intencional você quer fazer isso ou se é um acidente de percurso se é natural nos meus contos das minhas obras procuro e assim introduzir as personagens dentro de um sábio real é um cenário que as pessoas possam identificar é uma espécie de ter uma fotografia em nível das personagens portanto dentro desse cenário as personagens portanto circulam e jogam-nos com as outras e a fazer uma história e que também é basicamente real não fugimos muito à realidade ok, então as figuras fixaram isto não é? claro sim então de facto concordo com o professor Lamar quando diz isso e sinto que é intencional de facto situações que as pessoas até mesmo nos nomes dos locais se você for a Moçambique um dia e pretendo e e ele vai lá a um lugar que está escrito aqui para ver que é gostar mesmo as cores das das coisas que lá estão as árvores o alinhamento dos caminhos e tudo isso é é real a literatura moçambicana infelizmente ainda é pouco conhecida no Brasil normalmente está restrita ao meio acadêmico enfim o que que o senhor diria para os brasileiros que ainda não conhecem a sua obra e de outros autores de Moçambique? organização de iniciativa alguns escritores têm de ver o Brasil não sei se será difícil os brasileiros tiverem os seus livros as editoras brasileiras terem uma representação em Moçambique não sei mas eu penso que é muito mais fácil então os moçambicanos publicarem seus livros aqui no Brasil e criar os circuitos de circulação introduzir alguns contos eu não digo livros alguns contos em algumas escolas escondárias e já há livros nas universidades nos cursos de literatura africana sim essa é uma outra via não é? algumas visitas como por exemplo a que estamos a fazer agora fazer algumas universidades fazer algumas palestras partilhar ideias através de debates é uma ideia que pode dar resultados positivos no futuro não é? sim é a sua primeira vez no Brasil? sim se abra mais ali viremos mais vezes gostou? está gostando? imenso há muitas semelhanças não é? 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 é? não 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 é? é? não 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 é? aos espaços em que ele ambienta as narrativas, é realmente fascinante observar isso e é muito fácil entender que o autor pisou não apenas literariamente aqueles lugares, mas também fisicamente e que possui uma espécie de cumplicidade muito notória com as personagens, sejam elas as boas, as más, as intermédias, enfim. O autor cria narradores com um olhar profundamente humanizado para aquilo que observa. A temporalidade, como eu disse, é outro fator interessante porque ela é dinâmica, ela é móvel, ela desmistifica um pouco aquela ideia de que a África, no singular, é um lugar parado no tempo, é um lugar sem história, é um lugar cuja história passa a existir a partir do momento em que os primeiros europeus lá chegam, quer dizer, todo o trabalho literário do Aldino Muianga desmistifica uma série de doxas do império, do colonialismo, não é? Dessa expansão ocidental pelo mundo. Não apenas a do Aldino Muianga, mas é um traço comum da literatura moçambicana, das literaturas africanas, de se afirmarem também como contraliteraturas, não é? Como diziam os grandes especialistas, Bernardo Murales, não é? Nesse sentido, a obra do Aldino Muianga também, ela, e de maneira muito singular, desmistifica essa paralisação temporal, porque os ambientes aqui inscritos são repletos de historicidade, desmistifica a ideia de que o espaço africano é um espaço úmido e vazio, não é? Normalmente a África era lida como as trevas, como no livro do Joseph Conrad, do Coração das Trevas, ou se não é o mato. A ideia de trevas, a ideia de mato ajuda a disseminar um ambiente vazio, que o império gostaria de passar, de transmitir, até porque não se faz um retrato elogioso daquilo que se quer ocupar. E a obra do Aldino Muianga tem esse condão também, de transmitir uma pluralidade imensa de lugares, todas as especificidades desses ambientes, que são ambientes rurais, periurbanos, urbanos, isso diz bem também da mobilidade do pensamento desse autor. Finalmente as personagens, não é? Como eu tinha dito antes, essas personagens são, todas elas, fortes e frágeis, contraditórias, ambivalentes, boas em determinados momentos, mas em outros, enfim. Essas personagens estão plenamente integradas no mundo, no mundo literário também, e o Aldino Muianga conferem dignidade histórica, poética, a esse grande grupo de excluídos moçambicanos de todos esses tempos. Por isso, essas três dimensões, a do ser, a do espaço e a do tempo, são trabalhadas de maneira muito refinada por esse autor, que a partir da articulação entre a tradição moral africana, moçambicana, que nem sempre é tratada de maneira formal, assim, sobretudo de maneira temática, e o legado também da modernidade, essa articulação é muito interessante na obra dele, faz com que esses, não quero enganar, não é? Essas histórias, esses contos, tenham um fundamento muito preciso naquele universo literário e se caracterizem pela surpresa. E eu penso que todo escritor busca essa surpresa, não é? É o grande motor do escritor, é surpreender, surpreender e incomodar. E eu penso que o Aldino Muianga, ele consegue atingir esse desiderato de maneira muito contundente. Por isso, eu celebro a estreia dele, espero que a publicação do Aldino Muianga não se fique, não é? Por esses dois livros, é preciso entender a evolução desse pensamento, a evolução desse projeto literário. E vamos torcer para que outros livros, os antigos, os novos, aqueles, os futuros que o autor escreverá, continuem sendo publicados no Brasil. Seria isso. Bom galera, então por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não esquece de dar aquele curtir, se inscrever no canal para ajudar a divulgar o meu trabalho. Beijinhos!